Estamos encerrando esse ciclo aqui no Instituto Lingue, com o projeto Lingue Apresenta. E agora nós trouxemos um duo de artistas, uma dupla, que compõe o passe de um project. Somos um duo de artistas do Ceará, Fortaleza. Estamos aqui em Porto Alegre, no Sul, a primeira vez. A pintura daqui do Lingue tem todos os códigos que o nosso trabalho já tem, mas tem esse momento bem recente que nós vivenciamos. Um projeto que a gente fez durante mais de um ano de gravações, que é a Expedição Praieira, que é um projeto que a gente faz o litoral cearense todo. Então a gente teve esse momento realmente de fotografar, de pesquisar, de entender cada local. E aqui a gente traz uma foto, mas não necessariamente uma foto de uma pessoa só, mas sim de várias. A personagem que vem aqui para o Lingue nessa edição é uma rendeira, uma personagem típica da produção artesanal cearense, na produção de rendas, rendas de biuro. Esses registros partem da relação deles com a própria convivência com os personagens e da própria construção de narrativas e de literatura que se instaura entre essas práticas. No trabalho da gente como um todo tem essa questão oracular, códigos e símbolos que conseguem conectar diferentes culturas, sensações, arquétipos. Muito forte mesmo no Nordeste como um todo são essas mulheres, principalmente, que são todo o alicerce e toda a ponta da família. Então, pai e mãe, o masculino e o feminino é o acalanto, mas também é a força. Não só agora da pesquisa, mas o elemento rede já é um símbolo dentro do trabalho da gente há muito tempo, que a gente usa isso como o saco, o mulambo, o útero, o lugar de dormir. A gente começou fazendo a personagem, no segundo momento, essas redes, esses elementos que saem, então... Mas a gente gosta muito de misturar os materiais, as técnicas. A gente usa o papel, as rendas que a gente trouxe, o labirinto também, que é um tipo de renda. Essa geometria que vem também em detalhes da pintura, que chega nas referências da produção das rendeiras, dos geométricos, através da técnica do estêncil. Uns que são bem manuais, que a gente mesmo cria, faz. Outros já são prontos. Alguns, como o da Aureola, que a gente colocou agora, tem códigos que a gente tirou, de símbolos que a gente estuda e tal. Quando usa o estêncil ali da renda, a gente leva um tempo para fazer, mas imagina a pessoa que fez a renda, né? Levou-se um mês para finalizar um pedaço de renda. Então, é essa artesania, esse fazer à mão que a gente busca também, assim, essa delicadeza. Todas essas camadas estão ali colocadas, não só graficamente, mas simbolizando isso. Olha como tem o industrial, olha como tem o clássico, olha como a renda, que era algo da nobreza, depois virou brega. Então, tinha que ser liso, né? Depois que veio o modernismo e tal, tirou tudo isso. Então, assim, são esses trânsitos também, né? Essas questões, quem faz isso? Onde isso é colocado? Essa jangada, como se fosse uma coroa. Tem até o elemento, né? Da trindade também, que são três velas. A gente trouxe as jangadas, como isso também, né? O vento, algo que vai para o mar, é também uma fonte de renda, é uma tradição, né? A gente conheceu também mulheres pescadoras nessa vivência. Tem um traço triste também, assim, porque a pesca artesanal em todo o litoral, não só do Ceará, mas no Nordeste como um todo, é algo que se considera já que vai ser extinto, porque, enfim, são pessoas que estão sofrendo agressões gigantescas. É, o que é legal desse tipo de trabalho, né, e principalmente aqui no Ling, é que as pessoas estão sempre passando, né? Tem sempre alguém fotografando, perguntando. Ontem veio muita gente também que não tinha visto aí no processo. Chegou, nossa, quanto tempo vocês estão aqui pintando? Então tem outro tipo de comentário, né? O primeiro momento de quando a gente entrega um trabalho, eu acho que é uma satisfação pessoal também da entrega, né? A gente se dedica muito a cada trabalho, cada trabalho é um trabalho, seja na tela, seja no mural. Esse é o nosso ofício, essa é a nossa vida, né? A gente fala que vive com arte, de arte para arte, né? A gente é 24 horas dentro desse universo. Foi muito importante esse projeto, esse fluxo e trânsitos de artistas nordestinos aqui para o sul. Esse tecido que vai se esgaçando também institucionalmente, acolhe novas propostas, tanto para a instituição quanto para os artistas que têm a possibilidade de entrar numa instituição importante, numa instituição privada, mas que tem uma ampla programação pública. Também quanto do curador residente que pode conhecer mais dessa capilaridade da produção de Porto Alegre e da universidade, dos ateliês e de todas essas produções. Música Legenda Adriana Zanotto